O conflito entre as pessoas é inevitável. O conflito entre as pessoas é uma realidade inevitável da vida em sociedade. Independentemente da cultura, da raça ou da religião, as pessoas são propensas a ter diferenças de opinião, interesses e valores que podem resultar em conflitos. Os conflitos podem surgir a partir de disputas por recursos limitados, como tempo, dinheiro ou atenção, ou por diferenças de opinião sobre questões sociais, políticas ou morais. Além disso, os conflitos também podem surgir a partir de rivalidades pessoais ou profissionais. Embora o conflito seja inevitável, ele pode ser gerenciado e resolvido de maneira positiva. A comunicação aberta e honesta é uma ferramenta importante para ajudar as pessoas a compreenderem as perspectivas uns dos outros e chegar a uma solução mutuamente aceitável. Além da comunicação, a empatia e a compaixão também são importantes para resolver conflitos. Ao tentar entender as necessidades e os pontos de vista dos outros, as pessoas podem encontrar soluções mais justas e equilibradas. No entanto, em algumas situações, o conflito pode se tornar tão intenso que é necessário o envolvimento de terceiros, como mediadores ou terapeutas, para ajudar a resolver o conflito. Em resumo, o conflito entre as pessoas é uma realidade da vida em sociedade e é inevitável. No entanto, é possível gerenciar e resolver os conflitos de maneira positiva através da comunicação aberta, da empatia e da compaixão. Quando necessário, é importante procurar ajuda de terceiros para resolver conflitos mais complexos.